E se o M4 original, caralho, aquele que tá comandando a porra toda É 700 por minuto e o vovô gosta de sacar É 700 por minuto e o vovô gosta de sacar Tentando posição, eu vou para baixo, ela vem para o esquerdo Tentando posição, eu vou para baixo, ela vem para o esquerdo Tentando posição, eu vou para baixo, ela vem para o esquerdo Tentando posição, eu vou para baixo, ela vem para o esquerdo Tentando posição, eu vou para baixo, ela vem para o esquerdo Tentando posição, eu vou para baixo, ela vem para o esquerdo Tentando posição, eu vou para baixo, ela vem para baixo Tentando posição, eu vou para baixo, ela vem para baixo